Olá, boa noite! Está começando o TN2. Vamos ver os destaques de hoje? As investigações do roubo milionário de pedras preciosas em Vila Velha. Dono das joias presta depoimento à polícia, mas dá informações desencontradas ao delegado. Violência no trânsito. Três pessoas morreram em dois acidentes no norte do estado. Já em Vitória, um carro desceu pela escadaria e um caminhão derrubou um poste. Padaria assaltada em Vila Velha. Agora pasmem, o que você acabou de ver aconteceu pela 17ª vez. E olha só este cartaz. A ameaça aos bandidos foi feita num bairro de Cariacica. A gente traz os detalhes ao vivo. Tudo isso e muito mais já já no retorno do Tribuna Notícias é um instante só. Um homem tentou estuprar uma professora no meio da rua e depois invadiu a casa de uma adolescente. Isso aconteceu na serra. Mas o suspeito se deu mal. É que as vítimas reagiram e o homem acabou sendo perseguido e agredido. Segundo a polícia, o suspeito foi detido após tentar estuprar uma professora e uma adolescente. A mulher lutou com o indivíduo que estava armado com uma tesoura. Ela ficou com as marcas da agressão pelo corpo. Além da tentativa de violência sexual, foi roubada e teve o carro quebrado. Ele estava com a tesoura todo o tempo, você vai transar comigo, já tirando a roupa. E eu já desesperada, falei, moço, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ele falou, eu vou te matar, cala a boca, tampou a minha boca. E nós entramos em luta corporal, que eu saí bem machucada. E também machuquei ele, né, bastante. O susto foi grande, porque é a primeira vez que eu passei por isso, que eu nunca tinha passado por isso na minha vida, por esse tempo todo. Já a adolescente saía do banho quando o Sérgio invadiu a casa dela. Ela também reagiu. Minha primeira reação foi gritar. Eu comecei a gritar, gritar, e ele mandava eu ficar quieto dentro todo. Ficou mandando, falou assim, cala a boca, cala a boca. Aí, quanto mais ele mandava eu calar a boca, mais eu gritava. Aí ele tentou colocar a mão na minha boca, só que ele viu, quando eu ouviu, ele viu que eu peguei, quando eu mordei a mão dele, ele pegou e tirou a mão na minha boca. A mãe da menina relata que o suspeito já foi visto pelo bairro outras vezes. Inclusive, antes de invadir a casa, fez perguntas para saber quem estava na residência. De acordo com a polícia militar, outras três vítimas também foram ameaçadas pelo mesmo suspeito no dia de hoje, no bairro Alterosas, na Serra. Elas pediram socorro e ele foi detido por populares até a chegada da polícia. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra para prestar depoimento. As outras vítimas ainda não compareceram à Delegacia para registrar a ocorrência. Segundo a polícia, esta não é a primeira vez que o suspeito é detido. Ele já tem passagens por ameaça e tentativa de furto. Um absurdo essa história, né? Olha, a ocorrência ainda está em andamento. Prestou depoimento durante a tarde o dono das pedras preciosas, que teriam sido roubadas em Vila Velha. O prejuízo estimado é de 400 milhões de reais. A polícia afirma que o local onde estavam as pedras não tinha segurança. No meio de uma controvérsia, uma pedra preciosa, cara e muito rara. Segundo especialistas, a turvalina Paraíba, devido à raridade, é um tanto desconhecida e não tem muito mercado para comercialização aqui no Espírito Santo. E na última sexta-feira, uma família que mora em Vila Velha procurou a polícia, afirmando que havia sido vítima de um assalto. Durante a ação, os criminosos teriam feito como reféns um idoso de 78 anos, dois filhos, um gerro e uma babá. As vítimas teriam recebido ameaças. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima disse que três bandidos chegaram por volta das 10h20 da manhã, dizendo que gostariam de comprar joias. Como um amigo do idoso que estaria nos Estados Unidos havia indicado um cliente, o dono das pedras abriu o portão da casa e acabou sendo rendido pelos assaltantes. Na fuga, os criminosos levaram 23 quilos da pedra preciosa num veículo cor prata com placas frias. As vítimas registraram ocorrência e prestaram depoimento na delegacia patrimonial que está a cargo das investigações. Daí, informações desencontradas começaram a intrigar os investigadores. O dono das joias não quis gravar entrevista, mas no primeiro momento, ele disse à Polícia Militar que o valor do prejuízo girava em torno de 195 milhões de reais. No segundo momento, em depoimento à Polícia Civil, afirmou que o valor do prejuízo do roubo das joias foi bem maior, mais que o dobro, 400 milhões de reais. A gente precisa clarear melhor essa ocorrência. Eu preciso saber se esse material é declarado no Imposto de Renda, a origem desse material. Já solicitamos perícia no local, imagens. O veículo que a vítima fala que foi utilizado no crime, já colocamos no cerco eletrônico. A polícia tenta entender outros aspectos da ocorrência. Por exemplo, por que joias tão caras estariam sendo guardadas numa residência? A vítima é uma pessoa simples, a moradia bastante simples, e a gente vai tentar descobrir, analisar o motivo de guardar um material tão precioso num local tão simples e sem segurança. A história está estranha, né? Olha, ser assaltado uma vez já é desanimador, não é mesmo? Agora imagina passar por isso 17 vezes, é isso mesmo, 17 vezes. O comerciante que é dono de uma padaria já pensa até em fechar as portas. As imagens de vídeo monitoramento mostram a ação desse rapaz de camisa regata que chega com uma bicicleta. Ele deixa o veículo na porta do comércio e entra. Lá dentro, anda pelo local, pega um bolo e vai em direção ao caixa. Cumprimenta um conhecido e segue para o final da fila. Quando chega no caixa, anuncia o assalto, pega o dinheiro e vai embora. O comércio mostrado nas imagens é esta padaria que fica em Coqueral de Itaparica, Vila Velha. Agora pasmem, o que você acabou de ver aconteceu pela 17ª vez. E mesmo depois de tantos assaltos, o dono ainda se surpreendeu com a ação do criminoso. Quando a fila diminuiu, ela anunciou o assalto, dizendo que estava armado, para ela baixar a cabeça, para não reconhecer ele lá fora. A moça abriu a gaveta do dinheiro e ele mesmo se serviu do caixa. Eu fiquei muito surpreso porque desta vez foi algo muito especial. Esta funcionária, que prefere não ser identificada, estava no momento do assalto. Ela conta que nem percebeu o que estava acontecendo, até que a colega de trabalho deu um grito. Só vi a minha colega gritando, eu fui assaltada, eu fui assaltada. Aí que a gente foi perceber que ela foi assaltada, porque o assaltante foi bem silencioso, bem conteloso quanto a isso. Diante dessa situação, o dono perdeu as contas de quantos boletins de ocorrência registrou no DPJ do município. O que também perdeu foi a esperança de que os criminosos ficassem presos. O infeliz do ladrão, mesmo que seja pego e fica lá umas horas na delegacia, e depois vem cá para fora de novo. Aí fica na rua e ele fica sabendo quem somos nós. Nós não ficamos sabendo quem é ele e ele pode fazer o que quiser com a gente. Sem acreditar mais no poder público, a vontade é de fechar as portas. Dá vontade de fechar as portas e ir embora, porque o que peso é esse? Olha, a Polícia Militar diz que faz o policiamento o dia todo na região e ressaltou a importância de que a Justiça verifique a reincidência de criminosos detidos antes de ganharem a liberdade. E a violência também assusta em Cariacica. Por lá, tem gente ameaçando agora até bandido. É sobre isso que a gente fala ao vivo com a repórter Keila Lopes. Keila, colaram um cartaz sobre ameaça, não é isso? Olá, Isabela. Boa noite. É isso mesmo. Esses cartazes foram colocados em postes lá no município de Cariacica, especificamente lá em Cariacica, sede. E o conteúdo aí desses cartazes é ameaçador, porque diz proibido roubar nesta área risco de morte, assinado o crime. E nós procuramos a Polícia Militar para saber se alguma ocorrência foi registrada também na Polícia Civil, até porque compete ao Estado manter a ordem e também inibir este tipo de crime, neste caso, o crime de roubo. E em nota, a PM diz que realiza o policiamento lá na região de Cariacica, sede, como em todo o município, mas a Polícia Militar só pode fazer prisões em situação de flagrante. Já a Polícia Civil informou que não recebeu nenhuma denúncia ou formalização sobre esse caso. Informou também que qualquer pessoa que cometer o crime, que diz lá no cartaz o crime de roubo e também o crime de assassinato, vai responder pelo ato praticado, o que, como diz aí nesse, digamos, um possível aviso, né, que foram colocados lá nos postes em Cariacica, sede. Então, este é o posicionamento da Polícia. A Polícia segue acompanhando este caso e também fazendo policiamento na região e nós vamos acompanhar todo o desfecho dessa ocorrência, dessa situação. É com você, Isabela. Muito obrigada, Keila, pelas informações. Olha, o corpo encontrado sábado em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, vai passar por exames. A suspeita de que o corpo seja de Jonas do Amaral, suspeito de espancar e desfigurar o rosto da vendedora Jane Querubim. De acordo com o delegado que atua no caso, a família de Jonas confirma que o corpo é mesmo dele, mas devido ao avançado estado de decomposição, será necessário fazer um exame de DNA para confirmar a identificação. Segundo a Polícia Civil, o resultado do laudo pericial deve ficar pronto em 30 dias. No norte do estado, duas mulheres foram assassinadas hoje cedo. Letícia Ramos de Jesus, de 24 anos, e Valéria de Jesus Souza, de 33, estavam num bar quando foram surpreendidas pelo criminoso. O homem entrou no estabelecimento e foi em direção às vítimas. Ele efetuou vários disparos e fugiu. O crime aconteceu em Linhares, no bairro Interlagos. Os bombeiros foram acionados, mas uma das vítimas já estava morta. A outra foi socorrida, porém não resistiu. A PM fez buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. Também no norte do estado, duas pessoas morreram após um grave acidente. O carro foi parar dentro de uma represa com 4 metros de profundidade. Foi no interior de Nova Venécia. O motorista teria perdido o controle da direção depois que o veículo teve problemas mecânicos. No carro estavam 4 pessoas. O carona conseguiu sair do veículo e salvou o motorista, mas os passageiros que estavam no banco de trás morreram afogados. Os corpos foram encaminhados para o serviço médico legal de Linhares. Olha, em Aracruz, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois caminhões. A batida aconteceu numa rodovia estadual em Aracruz. Um caminhão que transportava madeira entrava de ré na empresa quando foi atingido por um caminhão de lixo. O condutor tinha acabado de fazer uma curva. O motorista do caminhão que transportava madeira morreu no local. O nome dele ainda não foi revelado. As outras duas pessoas feridas são o motorista do caminhão de lixo e uma pessoa que sinalizava a pista. A rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos e a carga ficou espalhada na pista. Os feridos foram socorridos e o corpo do caminhoneiro levado ao DML de Linhares. Agora, olha só o que aconteceu em Colatina. Um caminhão que transportava combustível tombou no começo da tarde. O motorista teria perdido o controle da direção ao tentar fechar a porta do veículo que abriu sozinha. Cerca de 300 litros de combustível foram despejados na pista. Um motociclista acabou caindo ao passar pelo trecho. O motorista do caminhão ficou ferido e precisou ser socorrido. Um dos dois ajudantes, que estavam no veículo, também ficou ferido. Mas ele se recusou a receber atendimento médico. Olha, os policiais que atendiam a ocorrência desconfiaram e acabaram descobrindo que o ajudante era, na verdade, procurado pela polícia. Ele era procurado desde junho do ano passado, suspeito de ter matado uma pessoa há três anos em Cariacica. O homem foi socorrido e depois levado para a delegacia. O caminhão já foi retirado do local. Olha, e por falar em trânsito, vamos ver agora como está a movimentação em Vitória. Vamos colocar para você imagens ao vivo da reta da Penha. Trânsito fluindo, não há lentidão, pelo menos no momento. Agora, o trânsito no centro de Vitória, imagens da Avenida Princesa Isabel. Muito tranquilo pelo centro de Vitória. Pode passar por lá, que o trânsito está fluindo tranquilamente. Olha, um acidente no alto do Morro do Cruzamento hoje deixou parte do bairro sem energia elétrica. Foi um caminhão que arrastou os fios e derrubou um poste. A atitude do motorista em aguardar dentro do veículo até a chegada da Excelsa salvou a vida dele. O motorista é Marcos Machado, de 47 anos. Ele dirigia este caminhão betoneira que ficou preso à fiação da rede elétrica. Ele saiu do veículo sem nenhum ferimento. O condutor disse que, ao passar, logo se deparou com os fios em cima do carro e faíscas de fogo. Só vi os fios caindo em cima do teto ali, pegando fogo. Aí fui, parei o caminhão, olhei para trás e o poste caiu em cima do caminhão. O motorista contou que havia acabado de descarregar o caminhão de concreto no alto do Morro Romão. E, ao passar aqui pela rua, Maria Orcelino Pereira acabou por arrastar toda a fiação da rede elétrica aqui no local. Ele disse ainda que, visualmente, a altura do caminhão não comprometeria a rede, mas acabou derrubando um poste. O condutor do veículo permaneceu dentro do carro por quase uma hora até a chegada da companhia de energia elétrica para desligar a rede. Segundo o corpo de bombeiros, que também esteve no local, o profissional tomou a decisão correta de não sair do veículo antes que a rede fosse desligada. Realmente, ele procedeu da forma correta. Quando um fio de média tensão, como é o caso aqui, ou até de baixa tensão aqui, ele cai sobre o veículo, esse veículo fica no mesmo potencial elétrico dessa fiação. A atitude dele de não sair foi o que provavelmente evitou que a gente tivesse um mal maior. Parte do bairro Romão e Cruzamento ficou sem energia. A companhia trabalha para substituir o poste e retomar o fornecimento. Olha, a energia já foi restabelecida na região. Um outro acidente chamou a atenção hoje em Vitória. Olha só essa imagem. Uma motorista, ao invés de descer pela pista, acabou descendo as escadas. Isso mesmo. O acidente aconteceu na reta da Penha, na sede da Petrobras, no Barro Vermelho, em Vitória. A motorista, que não é funcionária da empresa, teria se confundido. O carro acabou ficando pendurado. Por sorte, não havia ninguém na escadaria no momento. Ainda bem, né? O seguro foi acionado para retirada do veículo. Olha, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que mil estudantes foram recebidos com festa no Palácio Anchieta. Eu volto já, já. Bora fazer mais um giro de câmeras. Imagens da reta do aeroporto neste momento ao vivo para você. Trânsito tranquilo. Pode passar pela reta do aeroporto. Agora o trânsito na enseada do Suá, perto do shopping. Esse texto geralmente está um pouquinho congestionado, né? Olha, pelo que a gente vê, a movimentação tranquila. Pelo que a gente vê, acho que está bem tranquilo mesmo. Olha, fazer um curso superior para muitos é um sonho difícil de ser alcançado. Mas esse sonho se tornou realidade para mil estudantes aqui do Estado. Vamos ver? A aula inaugural reuniu os alunos aprovados no programa Nossa Bolsa. Eles vão cursar o ensino superior em faculdades particulares, com bolsas de até 100% da mensalidade. A Gessiana foi uma das aprovadas e agora ingressa no curso de Biomedicina. É o sonho da minha vida. É a faculdade que eu sempre sonhei, o curso que eu sonhei. Vou me dedicar muito, estou muito feliz, muito grata. O Nossa Bolsa contempla mais de mil estudantes de 63 municípios capixabas. O governador Renato Casagrande recepcionou os novos bolsistas e falou sobre a importância do programa. A educação é o melhor caminho e o caminho mais curto para que a gente possa ter oportunidades. Mas lógico que não depende só de iniciar um curso superior, depende de ter disciplina, atitude para dar sequência. Porque acho que esse é um caminho que vai fazer com que a nossa sociedade seja melhor. Nós ofertamos cerca de um pouco mais de 1.600 bolsas. Já estão contratadas um pouco mais de 1.100. São 33 municípios envolvidos e numa diversidade de cursos também muito grande. É oportunidade para mudar o futuro. E a Gessiana já sabe bem onde quer chegar. Futura cientista, sim! Capixaba, futura cientista. Olha, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Para rever as reportagens ou assistir o jornal na íntegra, acesse o portal tribunonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Legenda Adriana Zanotto